Agora que a gente terminou, você me bloqueou Me deixou bem claro que nosso amor acabou E eu nem sei se era amor Mas tenho certeza que já se arrependeu Ela só me cobra, mas não vale um real Que mina maluca nunca me escuta Eu que sempre saio como errado no final Mas a culpa é sua Se eu escolhi a cachoada Se eu não aguento mais ficar sozinho trancado em casa A culpa é sua e se eu tô na noitada E me ver feliz tá te deixando baguada A culpa é sua e se eu escolhi a cachoada Se eu não aguento mais ficar sozinho trancado em casa A culpa é sua e se eu tô na noitada E me ver feliz tá te deixando magoada A culpa é sua e se eu tô na noitada Se eu não aguento mais ficar sozinho trancado em casa A culpa é sua e se eu tô na noitada E me ver feliz tá te deixando magoada A culpa é sua e se eu escolhi a cachoada Se eu não aguento mais ficar sozinho trancado em casa A culpa é sua e se eu tô na noitada E me ver feliz tá te deixando magoada A culpa é sua e se eu tô na noitada Quem mandou ser tão filha da puta Quem mandou?